Concurseiro Inildo e Concurseiro Inildo do meu Brasil, voltamos novamente, hein? Estamos aí de volta para a gente dar segmento à nossa aula 4 da lei orgânica no município de Itaperuna e do estado do Rio de Janeiro. Beleza? Show de bola. Muito obrigado aí pelo feedback de vocês, pelos comentários, pela curtida no vídeo. A gente fica muito agradecido aqui. Beleza? Nosso material continua aqui embaixo, valor promocional, tá? 85 questões da lei orgânica. Se você quiser solicitar 50 questões de português e 50 questões de informática, o link do meu WhatsApp também está aqui na descrição e no comentário fixado, ok? É só solicitar. A compra do material da lei orgânica pode ser feita pela Hotmart. Se você quiser comprar tudo comigo também, não tem problema não, tá? Beleza? Não esquece de seguir aqui o nosso canal, segue a gente, né? Clica lá em inscrever-se. Tem um botão aqui embaixo também, aqui, ó. Aqui. Tá vendo esse botão vermelho aqui embaixo no vídeo? Você pode clicar nele e se inscrever também. Beleza? Não esquece aqui, ó, nosso Instagram, só questões de concursos. Lá você vai encontrar materiais específicos, vai encontrar comentários de pessoas que já compraram material, né? Vai encontrar concursos que eu já fui aprovado, enfim. Então você segue a gente lá pra dar essa força também. Beleza? Então a gente vai continuar falando aqui do poder legislativo, né? A gente parou ali na parte dos vereadores. Então vamos mudar o segmento aqui. A gente vai falar aqui, ó, dos vereadores. Lembrando que eu vou passar pra vocês os artigos que são mais cobrados em prova. Porque se eu for falar tudo que tá aqui, geralmente, né? Não é cobrado muito em prova. Então, assim, pra não ficar um assunto muito maçante, né? Não ficar um assunto extremamente, né? Muitas informações, eu vou colocar, geralmente, o que mais é cobrado em prova, tá? De acordo com o que tá aqui no edital, tá, galera? É de acordo com o que tá aqui. Beleza? Nessa parte aqui de lei orgânica, tá? Essa parte aqui. Então a gente tá falando aqui ainda do poder legislativo. Depois a gente vai partir aqui pro processo legislativo, ok? Show de bola. Então aqui o artigo 25, ele vai dizer o que aqui pra gente? Os vereadores, eles gozam de inviabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, ele possui aqui uma inviabilidade por suas opiniões. Então, ele não pode ser processado, né? Ele não pode, né, ser condenado por suas opiniões, palavras e votos. Agora, no exercício do cargo, do mandato, tá? É no exercício do mandato, na circunscrição do município, ou seja, dentro do município, ok? Então, eles são invioláveis. Então, desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal, que são os vereadores, né? Não poderão ser presos, aqui ó, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da casa, observado o disposto no artigo, o disposto no parágrafo 2, artigo 53 da Constituição Federal. Parágrafo 2, no caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara Municipal, para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa. Parágrafo 3, os vereadores serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça. Então, aqui no caso, ó, aqui no caso é pelo Tribunal de Justiça, os vereadores em casos de crime, tá? Serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça, no caso de crime, né? Crime, algum tipo de crime, não é uma infração administrativa, é crime, tá? Beleza, artigo 26. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou delas receberam informações. Artigo 27. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas dos vereadores. Beleza? Aqui a gente vai falar da posse, ainda falando do Poder Legislativo. A gente tá seguindo aqui, tá nessa parte aqui, ó, do Poder Legislativo. Depois a gente já vai partir pro processo legislativo, processo executivo, né? Choribola. Então, vamos lá. Aqui no artigo 28, ele vai dizer que a Câmara Municipal, ela vai se reunir em sessão preparatória a partir de 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, pra posse de seus membros. Então, no ano anterior aconteceu as eleições, aí no ano posterior, aqui no dia 1º de janeiro, vai acontecer uma sessão solene, né? Que é a sessão preparatória, né? No primeiro ano da legislatura. Então, a partir daquele momento ali já conta o primeiro ano da legislatura pra posse de seus membros. Aí pode ser, né? Pode ser vereador, pode ser prefeito, enfim. Vai acontecer ali uma sessão solene. Só que aqui tá a sessão preparatória, tá? Então, segue o que tá aqui, tá? A gente fala solene porque normalmente nas leis orgânicas é uma sessão solene que acontece. Sobre a presidência do vereador mais idoso, presta atenção nessa informação aqui. Mais idoso, porque a banca pode colocar mais idoso, pode colocar mais tempo de casa. Muitas leis orgânicas trazem isso, né? Então, sobre a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes, os demais vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. Show? O presidente da Câmara prestará compromisso prometendo cumprir as constituições da lei orgânica municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que lhe foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e observar o bem-estar do seu povo. Então, prestado o compromisso pelo presidente, o secretário que for designado para esse fim fará a chamada nominal de cada vereador para declarar assim, prometo. O vereador que não tomar posse na sessão prevista nesse artigo deverá fazê-lo pelo prazo de 15 dias. Grave essas informações aqui, ó, de prazos, tá? Isso aqui, inclusive, tem no nosso material. Então, grave essas informações de prazo que é importante. Sempre marque assim, né? No prazo de 15 dias, salvo por motivos aceitos pela Câmara Municipal. Então, o vereador tem que tomar posse no prazo de 15 dias, caso o vereador não tomar posse na sessão prevista, aqui no dia 1º de janeiro, ele tem um prazo de 15 dias. No ato da posse, no término do mandato, os vereadores deverão apresentar a declaração de seus bens, que será transcrita em livro próprio, resumida, em ata registrada em cartório de títulos de documento. Então, o vereador tem que fazer a declaração de bens. O que é isso? Ele vai declarar o que é que ele adquiriu durante esse período do mandato. E aí, se for, né? De repente, o cara recebe um salário e aí ele tá com um patrimônio de 15 milhões. Então, tem alguma coisa errada, né? Então, ele vai ser investigado se isso acontecer. Por isso que ele tem que declarar os bens pra combater o enriquecimento ilícito. Beleza? Então, aqui a gente vai dar uma pulada, tá, galera? Aqui eu tava dando uma lida. Isso aqui não é um assunto que cai, né? Geralmente, não cai em prova. Mas, assim, faz a leitura, tá? Eu não vou dizer pra você pular isso daqui, porque, de repente, isso aqui pode cair. A ideia é que você faça a leitura completa da lei orgânica. Ah, Tiago, mas é muita coisa. Beleza. Faz uma leitura um dia, depois faz a leitura no outro dia. Ah, é chato fazer leitura. Beleza. Mas aí é o seu futuro, né? Beleza. Vamos lá. Se você estiver gostando dessa aula, por favor, likezinho aqui pro titio. E também o comentário também pra ajudar. Beleza? Convocação dos suplentes. Mesa da Câmara. Pronto. Beleza. Isso aqui é a mesa da Câmara. A gente vai falar um pouco da mesa da Câmara. Ok? Isso aqui é um assunto recorrente. Cai muito em prova. Então, artigo 34. Imediatamente após a posse, os vereadores vão se reunir sob a presidência do mais idoso. Ó, é do mais idoso. Dentre os presentes e havendo maioria absoluta dos seus membros, a gente vai entender o que significa maioria absoluta quando a gente falar de processo legislativo, tá? Elegerão os componentes da mesa, que a gente vai falar agora do presidente, né? Vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Ficaram automaticamente empossados. O mandato da mesa será de dois anos. Grave essa informação no seu coração e na sua mente. O mandato da mesa é de dois anos permitido a reeleição. Tem lei orgânica que não permite a reeleição. Essa daqui permite, tá? Beleza, na hipótese de não haver número suficiente para a eleição da mesa, o vereador mais idoso dentre os presentes... Observe que aqui é o mais idoso dentre os presentes, aqui também, tá? Mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidência. E convocará as sessões diárias até que seja eleita a mesa. Então, quando vai eleger a mesa, quando eles vão se reunir para eleger a mesa, eles vão colocar lá o presidente da mesa, né? Que vai dirigir ali os trabalhos às sessões legislativas da Câmara. E aí vai escolher o vice-presidente, que vai substituir, em caso de ausência do presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Também nessa sequência. Então, faltando o presidente, o vice assume. Faltando o vice, o primeiro secretário. E assim por diante, até o segundo secretário. Inclusive, caiu uma questão de prova. Se não me engano, foi... É... Foi... Eu acho que foi da Banca IBAM. Quantos secretários tem na Câmara Municipal? Tá? Então, presta atenção nessas informações, porque elas são importantes. É... A eleição para a renovação da mesa, realizar-se-á sempre na última reunião do segundo período e posse da Arceá no primeiro, né? No dia 1º de janeiro do ano subsequente. Caberá ao regimento interno. Né? Da Câmara Municipal dispôs sobre a composição da mesa e subsidiariamente sobre sua eleição. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. A maioria absoluta é a metade mais um do número total de vereadores do município. Tá? Tem maioria absoluta e tem maioria simples. A gente vai entender isso quando a gente falar de processo legislativo, se a gente chegar lá. Da Câmara Municipal, quando faltou os omissos. Então, aqui ele tá falando. O cara que faltar muito, que for omisso, que for ineficiente, né? No desempenho de suas atribuições. Devendo o regimento interno da Câmara Municipal dispôs sobre o processo de destituição. Sobre a substituição do membro destituído. Então, o camarada lá que estiver bagunçando na mesa, né? Estiver, né? Fazendo, não tá fazendo um bom trabalho. Ele vai ter aqui os votos, né? Da maioria absoluta dos membros da Câmara pra ser excomungado, né? Pra ser expulso da mesa direitura. É claro que ele vai continuar exercendo o trabalho dele de vereador. Tá? Beleza. Compete a mesa da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no regimento interno. Vamos lá. A mesa, então, ela pode enviar ao prefeito municipal as contas do exercício anterior. Tá? As contas é o que foi que saiu, o que foi que entrou do exercício anterior do mandato. Propor ao plenário projetos de resolução que criem, transformem e extingam cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal, bem como a fixação da respectiva remuneração observadas às determinações legais. Então, a Câmara também fica incumbida aqui, ó, de propor projetos de resolução que criem, né? Eles vão criar, transformar, extinguir cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal. Então, esse é o trabalho aqui, ó, compete à mesa, tá? A mesa. Propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, tá? Então, ele pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Então, a mesa fica incumbida ali, ó, de tomar medidas necessárias para a regularidade, né? O que é que vai acontecer? Hoje vai acontecer alguma sessão? O que é que vai se debater hoje? Qual é o horário? Quem vai falar? Então, o presidente da Câmara, o presidente da mesa, ele vai fazer essas... Ele tá incumbido de fazer esse tipo de trabalho, que é a administração, tanto interna, né? Ali ele vai organizar a administração interna. Claro que nesses debates vão ser falados sobre coisas externas também, né? Parte de economia, educação, enfim. Beleza. Declarar a perda de mandato do vereador, então é a mesa diretora que faz isso, de ofício, ou seja, a administração que solicita, ou por provocação de qualquer membro da Câmara assegurado ampla defesa nos termos do regimento interno. Então, pode ser tanto de ofício a administração solicitar, como pode ser a provocação de qualquer membro da Câmara. É claro que a pessoa tem direito aqui, ó, a ampla defesa, tá? Nos termos do regimento interno. Essa parte é importante das sessões. Isso aqui é campeão em prova, tá? A sessão legislativa, lembra que eu falei que cada ano tem uma sessão legislativa? Anual desenvolve-se quando? 2 de fevereiro. Ah, Tiago, eu tenho que gravar isso aqui. Seria ótimo você gravar isso daqui. 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Como é que eu lembro, geralmente? Essa aqui está até diferente, né? Mas como é que eu lembro? 2 de fevereiro, geralmente, é quando começam as aulas. As aulas do ano letivo. É só para você lembrar, tá? Não estou dizendo que começa em fevereiro. É só para você ter uma ideia ali que no começo do ano começam as aulas. Então, 2 de fevereiro vai até 17 de julho. A gente sabe que tem as férias de julho. E aqui, geralmente, é 2 de fevereiro a 30 de junho. As leis orgânicas trazem assim. Então, ele tem um recesso aqui de quanto? Julho a agosto. Tem um recesso de 12 dias, 13 dias já. Não sei se eu estou bom de matemática. 17 até 30, não sei se é 31. Então, entre 12 e 13 dias ali de recesso. E aí volta 1º de agosto e vai até 22 de dezembro, tá? Então, 2 de fevereiro, grave essa data no seu coração, até 17 de julho. Aí tem o recesso parlamentar, né? Nesse período, de até 18 até 30 de julho, né? E aí, não sei se é 30 ou 31. Não, acho que julho é 31. Então, vai de 17 a 31 de julho. E aí começa 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Então, vai de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, tá? Independentemente de convocação. Então, não precisa ser convocado ninguém. Todo mundo já sabe ali que vai acontecer nesse período aí as sessões legislativas. Aí ele vai dizer que as reuniões marcadas para datas estabelecidas no caput. O caput sempre é a cabeça do artigo, tá? Então, aqui ele está falando o parágrafo. Todo artigo, você vai ler, eu não sei, eu não me lembro qual é a matéria que fala sobre isso. Que aí vai falar o que é artigo, o que é inciso, o que é parágrafo, o que é a linha. Então, o caput é sempre a cabeça do artigo. Então, ele está se referindo ao artigo 36. Realização duas vezes por semana. E serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem sábados, domingos e feriado. Então, vamos supor que 2 de fevereiro caia num sábado. Aí vai ser programado lá para segunda-feira. Se segunda-feira for feriado, então programa para terça-feira. Então, sempre o primeiro dia útil. Lembrar que elas são realizadas aqui, ó, duas vezes por semana, tá? A Câmara Municipal, ela vai se reunir em sessões ordinárias, extraordinárias e solenes e secretas, né? Então, as ordinárias não tem nada a ver com o culpado de Washington, pelo amor de Deus. Ordinária, não, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Ordinárias são aquelas que têm uma ordem, né? Então, elas vão seguir ali uma ordem. São sessões normais, né? Que acontecem normalmente. Sessões ordinárias são aquelas que acontecem no decorrer ali do ano. As extraordinárias, como o próprio nome já diz, elas são extraordinárias, né? Então, elas acontecem em situações assim... Aconteceu uma calamidade pública, uma pandemia, né? Eles vão se reunir ali nas sessões para poder debater sobre isso. As solenes, geralmente, são aquelas que o vereador toma posse ou alguém que está, né? Que está recebendo ali uma condenação, uma... esqueci a palavra agora. Que está recebendo uma homenagem, né? Então, são essas sessões. E as secretas são aquelas que não são... O público não tem acesso. Eles se reúnem numa sessão secreta para debater algum assunto específico e não é liberado. Geralmente, as sessões ordinárias, elas são liberadas para o público, tá? Conforme dispuser o regimento interno e remunerará de acordo com o estabelecido nessa lei orgânica. Então, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Aqui ele está falando de diretrizes orçamentárias. Geralmente, ele fala do LOAS também, né? Que é a lei orçamentária, né? É um planejamento que eles fazem para o mês posterior, né? Então, eles vão fazer ali um planejamento. O que é que vai se gastar? O que é que vai comprar? O que é que vai receber? Enfim, a sessão legislativa não pode ser interrompida antes que esse projeto seja aprovado, tá? Beleza. As sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento. Ó, isso aqui é questão de prova. Já vi muita prova falando sobre isso daqui. Então, as sessões, essas sessões aqui que a gente falou, elas deverão ser realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento. Agora, existe uma sessão que pode ser feita em qualquer lugar que são as solenes. Não sei se ele vai falar aqui. Ah, comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto ou outra causa que impeça a sua utilização, poderão ser realizadas sessões em outro local por decisão do plenário da Câmara. Então, elas serão realizadas no recinto, mas de repente a Câmara está passando por uma reforma, né? Está acontecendo alguma coisa lá que impeça. Então, comprovada essa impossibilidade de acesso àquele recinto, então abre-se uma exceção. Aí, nesse caso, pode ser utilizado aqui em outro local. Aqui, ele está falando das sessões solenes aqui também. Olha lá. As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Aí, a banca coloca assim, né? As sessões da Câmara podem ser realizadas fora do recinto da Câmara. Mas qual sessão? Aí, se ele falar da sessão solene, pode sim ser realizada fora do recinto da Câmara. Todas as outras têm que ser realizadas dentro da Câmara. Aí, claro que existe a exceção, que é a impossibilidade de acesso no caso das outras sessões da Câmara. Beleza? As sessões da Câmara serão públicas aqui, como eu falei, tá? As sessões serão públicas. Tanto as ordinárias, as extraordinárias, só as secretas que não. Beleza? Salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria absoluta dos seus membros, quando ocorrer motivo relevante de preservação do decoro parlamentar, tá? Então, as sessões serão públicas, ok? E aí, tem uma exceção, né? Salvo tomada ali pela maioria absoluta dos membros, então. Beleza. Artigo 39. As sessões somente poderão ser abertas pelo presidente da Câmara. Outro assunto de prova aqui também. Presta atenção nisso aqui, ó. Não é pelo prefeito, não é pelos vereadores, não é, né? É pelo presidente da Câmara ou por outro membro da mesa com a presença mínima de um terço dos seus membros. Um terço é maioria simples, né? Um terço não chega nem na metade do número de vereadores. Beleza. Considerar-se a presente, a sessão, o vereador que assinar o livro ou folha de presença até o início da ordem do dia e participar das votações. Então, vai-se considerar presente aquele vereador que assinar o livro de presença. Tem lá um livrinho de presença, a folha de presença até o início da ordem do dia. A ordem do dia é tudo que vai ser feito ali na Câmara, né? A ordem do dia vai estar lá. Quais são as comissões de hoje? Quais são os horários? O que vai se debater? Aí vai estar lá na ordem do dia. Beleza? Artigo 40. A convocação extraordinária da Câmara Municipal vai dar-se a como? Pelo prefeito municipal. Então, é isso aqui. A gente está falando da convocação extraordinária, que são as sessões ali que a gente utiliza para algum assunto... Que a gente utiliza não, né? Que os vereadores utilizam para algum assunto emergencial, alguma coisa relacionada à calamidade pública, alguma coisa que precise de uma emergência ali. Então, quem que pode convocar essa sessão? Pode ser o prefeito, quando este atender necessário, né? Quando esse entender necessário. Pode ser o presidente da Câmara, né? Na forma regimental. Pode ser a requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara também. Então, fica fácil, né? Quem pode convocar a sessão extraordinária? O prefeito pode. O presidente da Câmara pode. E os próprios, né? A requerimento dos próprios membros da Câmara. Agora tem que ser maioria absoluta. Lembrando, deixa eu só passar aqui essa informação para ficar fácil. A maioria absoluta é assim. Vamos supor que tem 10 vereadores lá. Vamos supor, vou colocar como exemplo, tá? Tem 10. Maioria absoluta é todo mundo que tem que estar envolvido. Então, maioria absoluta significa metade mais 1. Qual é a metade de 10? 5. Mais 1, 6. Por que eu tenho que colocar mais 1? Porque se eu colocar 5 e tiver 5 votos a favor e 5 votos contra, vai empatar. Então, não tem como. Então, tem que ter 6 votos a favor e 4 contra. No caso, se tivesse 10 vereadores, né? Então, isso aqui é maioria absoluta, tá? Ah, Tiago, pode ter 7 votos e 3 contra? Pode. O mínimo são 6. O mínimo de votos a favor são 6, tá? Então, tem que ter 6 votos a favor para ser aprovada aqui a convocação extraordinária. E aí, a gente vai falar de lei complementar, de lei ordinária, enfim. A gente vai falar disso aí mais tarde. Mas só para você entender o que é maioria absoluta. Tem 10 vereadores? Metade mais 1. Qual é a metade de 10? 5. Mais 1, 6. Então, tem que ter 6 votos a favor para ser aprovado. No caso, de 10 vereadores. Aí, você tem que ver, né? Se tiver mais, né? Se tiver 20, um exemplo. Aí, tem que ser 10. 10 mais 1, 11. Tem que ter 11 votos a favor. A maioria simples é quando tem... O vereador tá lá. De 10 vereadores, tem 5 lá. Vamos colocar 4 para facilitar a conta, né? Tem 4 vereadores lá. Vai aprovar uma lei. E aí, essa lei não precisa da maioria absoluta. Essa lei pode ser uma lei ordinária, né? E aí, a lei ordinária são leis comuns. São leis que podem ser aprovadas ali sem a necessidade de trocar expertise da maioria de todo mundo. Da maioria absoluta dos vereadores. Então, vamos supor, tem 4. Qual é a metade de 4? 2 mais 1, 3. Então, tem que ter 3 votos a favor. Tá? Isso aqui é a maioria simples. E aí, tem que ter 3 votos a favor e 1 contra. Tá? E 1 não. Aí, completa 4 o número total de vereadores. Então, tem que ter aqui, ó. 3 votos. Isso aqui é a maioria simples. A gente vai se aprofundar mais quando a gente estiver falando de processo legislativo. No parágrafo único, ele vai dizer que na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal deliberará somente sobre a matéria para a qual foi convocado. Então, convocou ali a sessão extraordinária. Vamos falar sobre calamidade pública. Tá falando sobre calamidade pública? Só vai falar sobre calamidade pública. Não tem sentido eu convocar uma sessão extraordinária para falar sobre um assunto específico e a gente conversar sobre outra coisa. Tá? Então, ele vai deliberar somente sobre a matéria para a qual foi convocado. Beleza? Aqui também é importante, ó. Artigo 41. A Câmara Municipal, ela terá comissões permanentes e especiais, constituída na forma e com as atribuições definidas no regimento interno ou no ato que resultar da sua criação. Essas comissões especiais, geralmente, são as comissões de inquérito, que a gente chama de CPIs. Que são as CPIs. CPI é o quê? É como se fosse uma comissão ali, um tribunal ali interno deles, né? Que eles vão julgar coisas relacionadas a infrações administrativas até penais também. Mas, se for constatado, vai ser encaminhado lá para o Ministério Público. Não sei se ele vai falar sobre isso aqui, mas vamos ver. Constituídas na forma e com as atribuições definidas pelo regimento interno ou ato que resultar a sua criação. Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Isso aqui, galera, representação proporcional, é assim. Porque cada... Vou falar de uma forma bem simples para ficar entendível, né? Essas comissões, elas vão ser criadas e aí, por exemplo, um partido tem mais vereador, então vai ter ali uma proporção, né? Para ficar mais equilibrado. Então, tem os blocos, tem as chapas, enfim. É só para você entender, porque se eu for me aprofundar nisso aqui, vai perder um pouco do sentido da aula. Então, as comissões permanentes da Câmara previstas no regimento interno serão eleitas na mesma ocasião. E que se der a eleição da mesa, anualmente permitida a reeleição dos seus membros. Então, as comissões permanentes vão acontecer ali, ó, no mesmo período que é a ocasião em que der eleição à mesa. Beleza? É, aqui ele está falando do presidente da Câmara. Ele não falou das CPIs aqui, mas talvez ele fale mais para frente. É, aqui esse assunto não é muito bem cobrado. Eu sugiro que você faça a leitura, secretários municipais, remuneração. Processo legislativo. Aqui sim, é onde a mãe chora e o filho não vê. Isso aqui é um assunto muito importante. Às vezes isso aqui cai muito em prova. Emendas à lei orgânica. Isso aqui é um assunto importante. Leis ordinárias, leis complementares. A gente vai deixar isso aqui para uma próxima aula. Beleza? Isso aqui é um assunto muito importante que também cai em prova. Lembrando que se você gostar dessa aula, deixa o like. E se você quiser uma quinta aula, deixa também aqui o comentário para a gente ver o feedback de vocês. Para a gente entender que esse assunto é relevante para vocês. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. A gente se vê na próxima aula. Aquele abraço. E tchau. 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 Obrigado.